E aí, Boteco! Essa é pra galera do Litrão, hein? Carlinhos e Marcelinho, na pegada dos garotos CDs autorizados, a potência é aqui! Hoje eu vou na sua casa, pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui lagado, pelos cantos embriagados Não sei porque ela me deixou Volta logo, meu amor Tô longe dos seus carinhos Vivo aqui, larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui, sozinho Eita, que mulher malfada Mas eu gosto da danada Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Se desautorizados, a potência é aqui! Hoje eu vou na sua casa Pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui lagado Pelos cantos embriagados Não sei porque ela me deixou Volta logo, meu amor Tô longe dos seus carinhos Vivo aqui, larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui, sozinho Eita, que mulher malvada Mas eu gosto da danada Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Eita, meu filho Puxa o sol no Marcelinho Carlinhos e Marcelo Na pegada dos garotos CDs autorizados A potência é aqui Se tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Se tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró Para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Diz que pressa o meu amigo Vem cá encosta Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró Para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido É difícil o meu amigo Que a galera gosta Sempre tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Se tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Se tem festa na roça A potência é aqui Eita, fizeram diferenciado E não vem Se tem festa na roça É bom demais E Marcelinho Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró Para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Que se pressa o meu amigo Vem cá encosta Eu tô tocando e não pode parar Nós canta forró Para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido É difícil o meu amigo Que a galera gosta Se tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Se tem festa na roça Tamo chegando aqui A pancada é bruta A poeira tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Agora meu tecladista Faz esse fogo soar Se tem festa na roça Obrigados A potência é aqui Alô meu parceiro André Cita Tamo junto meu brother Eu tô tocando Essa pisada Forrozeira Eu tô dançando Olha com mais um monte inteiro Eu tô tocando Aqui mais bota é a pressão Chega aí Eita que eu sou o Igbo Antes se toca Toca nós aí Isso é Carlinhos e Marcelinho Ao vivo Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos CDs autorizados A potência é aqui Eu tô pronto pra dar um rolé Pegaram meu carrão E lota de mulher Se você quer curtir Então vem colar com nós Chega mais compadre Que o piseiro é melhor E hoje a galera Curtiu o nosso som A noite tá bombada Que é só forró do bom Se tem mulher bonita Aqui com nós É bem melhor E chega junto meu brother E seu lapada de forró Onde a gente toca Só se vê no poeirão É só no dois pra lá Que todo mundo segue o chão Se você quer curtir Então vem colar com nós Eu sou uma DJ Aqui nós só soltou na voz O grave tá batendo E a galera aprovou O novo batido que todo mundo gostou E esse é o som que no PA já tocou Aqui nos paredões E no Brasil estourou Nós tá tocando Essa pisada forrozeira Está dançando Qual é com nós a noite inteira Nós tá tocando É que nós bota a pressão E chega aí Eita que swing Que bom Nós tá tocando Essa pisada forrozeira Está dançando Qual é com nós a noite inteira Nós tá tocando É que nós bota a pressão E chega aí Eita que swing Que bom Manda a lozão especial pro meu brother Marquinhos de fundações O garotinho da mídia Hoje eu vou sair Eu tô pronto pra dar um rolê Pegar o meu carrão E lota de mulher Se você quer curtir Então vem com lá Com nós Chega mais com o pátio Que eu fizer é melhor E hoje a galera Custiu o nosso som A noite tá bombando Aqui é só forró do bom Se tem mulher bonita Aqui com nós É bem melhor E chega junto Meu brother Isso é uma pata de forró Onde a gente toca Só se ver o poeirão É só no dois pra lá Que todo mundo sai do chão Se você quer curtir Então vem com lá Com nós Tô soma É DJ Aqui nós Tá soltando a voz O grave tá batendo E a galera Provo Um novo batido Que todo mundo gostou E esse é o som Que no P.A. já tocou Aqui é nos Paner 2 E no Brasil estourou Nós tá tocando Essa pisada Porrozeira Nós tá dançando Qual é com nós A noite inteira Nós tá tocando Aqui nós bota É pressão E chega aí É toque swing Bom nós tá tocando Essa pisada Porrozeira Nós tá dançando Qual é com nós A noite inteira Nós tá tocando Aqui nós bota É pressão E chegai É toque swing Bom E nos teclados No medelio É Mas eu Vora Trabalhava E aí Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Que eu vejo Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Onde nós chega É pancadão É piseiro Meu irmão Nos dois pra lá E dois pra cá Que a moçada Não quer mais parar Nos toca na cidade No interior Onde nós chega O piseiro Estou Nos é playboy Nosinha fama De caminhonete Só na 4x4 Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Eita mais hein RF Studios Rural de pão Nossa Catiz Onde nós chega É pancadão É piseiro Meu irmão E dois pra lá E dois pra cá Que a moçada Não quer mais parar Nos toca na cidade No interior Onde nós chega O piseiro Estou Nos é playboy Nos é fama De caminhonete Sou na quatro por quatro Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Se liga aí galera Essa lapada De forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que nós bota pra voer Abra o paredão Quero ver o chão tremer Se assumem que tu gosta E aqui tem Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Eu sou playboy Se eu tenho que ter Uma mãe que cuida de mim Papai me aprovou O fofo me assinou E onde tem farra e mulher Me chama que eu vou Whisky e Red Bull Um copo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão no carro E bota os graves Pra tourar Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Eu sou playboy Seu dedo inteiro Mamãe que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me assinou E onde tem farra e mulher Chama que eu vou Whisky e Red Bull Um combo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão no carro E bota os graves Pra tourar Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Sou cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Garminhos e Marcelo Na pegada dos garotos E essa nossa E essa é essa aí E a galera conhece Há pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de bandeira Mas não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso tudo mudou Aqui é sucesso, os paredões já tocou Essa pesada chorou e você vai gostar Coloca o moço, mulherada e vem pra cá dançar Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Eita, moizinho Pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de maneira Mas não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso tudo mudou Aqui é sucesso, os paredões já tocou Essa pesada chorou e você vai gostar Coloca o moço, mulherada e vem pra cá dançar Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doidera, doidera Onde nós toca essa zoeira Doidera, doidera Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Muita noção especial comigo Meu, meu passarinho Barbearia Fox Studios Isso demoral, hein? Carlinhos e Marcelo Na pechada dos garotos Olha nós chegando, hein? E chega aí, Joe Aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão Bora curtir com a galera Fica à vontade, bebida Não sei do pau De sua mulherada topa e fechou Então já era De camarote, Jara Vipo, escolhe aí Hoje é por minha conta, então Vamos curtir De camarote, Jara Vipo, escolhe aí Hoje é por minha conta, então Vamos curtir E quem aceita em nós? É mais que luxo É quem não fecha com nós É pura bocha E chega aí de ouro aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão bora curtir com a galera Fica com tete e bebida não se tampa o de sua mulherada topa e fechou Então já era De camarote era VIP escolha aí Hoje é por minha conta então Vamos curtir De camarote era VIP escolha aí Hoje é por minha conta de um Vamos curtir E quem eu sei ter nós É mais que luxo e quem não fecha com nós É pura poxa E quem eu sei ter nós É mais que luxo e quem não fecha com nós É pura poxa E quem eu sei ter nós É mais que luxo e quem não fecha com nós É pura poxa E quem eu sei ter nós É mais que luxo e quem não fecha com nós É pura poxa Alô meu pode Rua Ferreira R.F. Estúdio Carlinhos e Marcelo Na pegada dos garotos R.F. Estúdio É fim de semana eu tô louco pra curtir A astral é mais de mil Estou afim de sair com mulherada Toma uma geladinha Toma uma geladinha Fica de bobeira E dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha Olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Alô meu brother Tietchan Daniel É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou afim de sair com mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou afim de sair com mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Tô no meio da galera na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vinha aqui Pra dar uns pega nas gatinhas Olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vinha aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá uma zaradinha, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, hein RF Estúdios Tem moral, empalma seu cachinho Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu instalei o som Carlinhos e Marcelo, na pegada dos garoto Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido É como o safadão já disse Meus companheiros, vida de casada é boa Só perde pai de solteiro É como o safadão já disse Meus companheiros, vida de casada é boa Só perde pai de solteiro Tô, eu tô, eu tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu instalei o som Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu instalei o som Eita, moizinho! Vida de casado não é pra mim não, véi Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido É como o safadão já disse, meus companheiros Vida de casado é boa, só pede pra ir solteiro É como o safadão já disse, meus companheiros Vida de casado é boa, só pede pra ir solteiro Eita, eu tô, eu tô, tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu instalei o som Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, eu tô, eu tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu instalei o som Tô, eu 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 tô Mais jogo posição nossa hein Garminhos e Marcelina Na pegada dos garotos Olha chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro As mina começou a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anta de carrão Nós só quer saber de farro Olha chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro As mina começou a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anta de carrão Nós só quer saber de farro Estamos chegando de novo Com o novo seu paredão Tá todo mundo dançando Levantando puleirão E olha nós aí Os paredões já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Estamos chegando de novo Com o novo seu paredão A todo mundo dançando Levantando puleirão E olha nós aí Os paredões já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Olha, chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro, as minas começaram a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos rodas de carrão, mas é que essa não é de fá Tamo chegando de novo com o novo som paredão Tá todo mundo dançando, levantando poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí mulherada que os meninos chegou Tamo chegando de novo com o novo som paredão Tá todo mundo dançando, levantando poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí mulherada que os meninos chegou Tamo chegando de novo com o novo som paredão Tá todo mundo dançando, levantando poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí mulherada que os meninos chegou Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei, o chifre foi curado Tem cabimento, não, essa mulher me fez trouxa Tem cabimento, não, vaqueiro, velho com meio mosca Ela roubou meu cavalo, o coração foi expurado Mas tem nada não, vou me curar na vaquejada Dança colado com a mulherada Oh, paixão Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei, o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei, o chifre foi curado Essa é mais uma composição do meu parceiro Júlio César Tem cabimento, não, essa mulher me fez trouxa Tem cabimento, não, vaqueiro, velho com meio mosca Ela roubou meu cavalo, o coração foi expurado Mas tem nada não, vou me curar na vaquejada Dança colado com a mulherada Oh, paixão Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Eu tô sofrendo, não dá pra ver Essa é hit, papai Carlinhos e Marcelo Na pegada dos garotos Essa é mais uma composição do meu parceiro Júlio César O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais, não ligo mais Superei a dor, foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer Tá difícil me esquecer Tá difícil me esquecer Tá difícil me esquecer A dor virou dó O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais, não ligo mais Superei a dor, foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer Foque eu pra você Foque eu pra você Eu vou te ver 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 Fizeram um forró na bica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Porteiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da bica só entra mulher bonita As mulheres bonitas vão entrar na bica A mulher bonita vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica A mulher bonita vai entrar na bica Alô, prêm! Puto! Alô, meu parceiro, eu tô indo lá E eu tô pra vocês! Boa rama em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa, que toda noite ela ia falar Ela diz Osmovin, Osmovin, I love, amor Corró, sustenido, te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei